E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, tamo aqui com o Pili. E aí galera, tudo bem? Que é amigão meu, vocês devem saber já. Veio visitar. E dar um pulo aqui no Hamilton. É, primeira vez que ele vem em Hamilton direito, né? Você já tinha passado por aqui. E, pô, vocês devem ter notado que ontem, dia 25 de setembro, não teve vídeo. Foi meu aniversário. Mas não é por isso que não teve vídeo. Eu tô meio doente e tô recuperando a voz. Não é nem tipo doente, vírus, bactéria. É abusar muito da voz e viajar demais. Mas enfim, o Pili tá fazendo um time-lapse agora. Tá passando bastante coisa de avião, helicóptero. É raro aqui em Hamilton, não sei o que tá vendo. Mas enfim, a gente vai filmar um pouquinho do passeio. E espero que vocês aproveitem. Isso aí. Falou galera. Galera, eu trouxe o Pili pra dar uma olhada na creche abandonada. Que eu filmei, tipo, há vários meses atrás. Pra uma campanha do Dying Light. Vocês devem lembrar. Tava aqui no canal. Se você não assistiu, assista ao vídeo. E aí ele vai fazer umas filmagens por aqui. E eu também. Então, curtam. Moventa Nyama, eu vou falar assim. Assim mesmo. Vamos comer aqui no japonês. O Pili tava louco pra comer comida japonesa. Aqui é um coma à vontade. Como é que fala em português? Sério isso? É rodízio? É, rodízio. Então, acho que a gente vai aproveitar. A gente tá passeando agora um pouquinho pela cidade. E eu vou mostrar uma vista muito bonita pro Pili. Por consequência, pra vocês. A gente tá na parte alta de Hamilton. E a gente vai conseguir observar a parte baixa. É bem legal. É bem bonito por aqui. A gente tá na parte alta de Hamilton. Galera, é isso aí então. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Esse foi o passeio de sábado com o Pili. A sapeca tava junto também. Foi bem divertido. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um gostei, um favorito no vídeo. Confira o canal do Pili, vai estar na descrição. E aos pouquinhos os vídeos vão voltando. Amanhã vai ter Until Dawn da depressão. E... E é nóis, galera. Acho que é isso. Não faltou nada. Se faltou, dê azar. E é isso aí, então, galera. Vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou! Falou!